Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou fazer o review com a minha terceira personagem de Clube das Wings Que será a Layla É galera, aqui está a Layla, a minha terceira personagem de Clube das Wings Que agora eu vou tirar da caixa e mostrar para vocês todos os detalhes dela O jeito mais fácil de tirar uma personagem de Clube das Wings da caixa é pela parte de trás Primeiro você tem que remover essa parte pontilhada da caixa É bem fácil, é só você ir puxando com bastante cuidado que essa parte vai sair inteira Pronto, agora você deve remover esses dois arames aqui que vem prendendo a boneca na caixa Remover o primeiro E agora o segundo aqui embaixo Pronto, agora você deve remover essa parte de plástico que tem na frente E é muito simples, é só você colocar o dedo por uma das aberturas aqui da caixa Depois ir passando a mão assim Que a caixa vai ir desgrudando toda essa parte de plástico Pronto, agora basta você remover a boneca aqui dessa parte da caixa, desse jeito Pronto, e aqui já está a Layla fora da caixa No review da Flora eu acabei esquecendo de mostrar a escovinha dela Que é essa escovinha aqui na cor rosa E o formato dela é as asas da fada Então, no review da Layla eu vou começar mostrando a escovinha dela Que é uma escovinha verde, também em formato de asas de fada Bem legal, não é? Agora sim, vou mostrar a Layla O cabelo dela é super legal, vem com esse penteado super maneiro aqui E o cabelo dela é castanho escuro e bem comprido As asas dela são super maneiras Tem bastantes tons de verde e alguns detalhes em rosa Bem legal, não é? E também tem várias estrelinhas espalhadas por toda a asa Na parte de trás a asa é prateada também com vários detalhes de estrelas A roupa dela na maior parte é verde Mas tem esses detalhes em rosa aqui na frente Ela vem com essa telinha aqui cobrindo a barriga E na parte da sainha dela também é verde Com essas duas fitinhas verdes mais escuras Bem legal, não é? Os sapatos dela também são verdes com esses detalhes em prata Muito bonito As asas dela também funcionam com aquele botão Que faz com que elas batam Assim como se ela estivesse voando Que é um detalhe bem legal dessa linha de Clube das Wings Se eu não falei ainda, eu vou falar nesse vídeo Essa versão de Clube das Wings é da marca Cote Plus Bem legal, não é? E esse foi o review com a minha terceira personagem de Clube das Wings A Layla Se você gostou desse vídeo, clique em curtir E se você for novo aqui no meu canal Se inscreve e fique por dentro de todas as novidades O próximo review que eu vou fazer será com a Estela Você não vai querer perder, né? Então, fique ligado no próximo vídeo Um abraço do amigo Peter Tchau